Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas voltadas à educação 3.0. No caso, hoje a gente vai começar a apresentar as ferramentas. Hoje a gente vai dar a introdução à ferramenta Rotation Learning, que foco é derivado justamente de um conceito que está sendo bem utilizado, que é o Job Rotation, onde visa trabalhar a atividade com meio de rotação, rotação de atividades em grupo. Então, é a aplicação desse conceito agora voltada à parte da educação, mas especificamente à parte de aprendizagem, como uma metodologia ou uma ferramenta aplicada para otimizar o conhecimento dos envolvidos, no caso dos estudantes. Então, como é que funciona o Rotation Learning? O objetivo dele principal é diminuir com que você tenha dispersão em trabalhos em equipe. Então, você acaba fazendo com que os trabalhos em equipe, eles venham a ter um rendimento melhor, onde você trabalha com grupos, ou seja, você faz divisão dos estudantes em grupos, e esses grupos divididos, eles vão ter, no primeiro momento, justamente estar passando por um ciclo de aprendizagem, um ciclo de conhecimento. exemplo, você pode ter cinco grupos aí, com seis, sete alunos, e como você tem seis grupos, fazer seis tópicos diferentes de conhecimento. Por exemplo, vamos levar em consideração a matemática. Você faz uma relação aí na área de geometria, e pode estar trabalhando com figuras diferentes, e para cada grupo, você vai dar um tempo específico, onde eles vão passar, por exemplo, quinze, vinte minutos lá, vendo determinada figura geométrica, e com base no termo de cada tempo, essa figura geométrica vai ser passada de grupo por grupo. Ou seja, eles acabam tendo um processo de aprendizagem com rotação. Então, eles não vão ficar focados em um único elemento, ou em vários elementos ao mesmo tempo. Então, você acaba sendo mais assertivo no que diz respeito à otimização do tempo, e justamente a questão do conhecimento que você vai estar aplicando naquele determinado momento. Então, o estudante acaba tendo uma assertividade maior, porque ele vai ter um tempo já pré-determinado, para justamente estar estudando lá aquela figura, que, obviamente, quando você vai utilizar essa ferramenta, você já propõe alguns objetivos, quando você vai fazer o contrato pedagógico, com a turma, no que diz respeito a essa atividade. Então, para cada tempo determinado, as atividades vão sendo realizadas por meio de rotação, até que todos os grupos, eles acabam participando dessa rotação de atividades. Então, isso aí você acaba tendo uma assertividade maior. Você consegue diminuir o problema daqueles alunos, que às vezes, como é uma atividade em grupo, ficam mais isolados, deixam que os outros vão fazendo atividade, eles acabam ali ficando o que a gente chama, fica esforando nos outros alunos. Então, a gente tem esse objetivo quando utiliza o Rotation Waring. No próximo vídeo, eu vou estar dando um exemplo, por meio de uma situação-problema, voltada ao Rotation Waring, onde a gente vai ver cada etapa. Mas o objetivo principal do Rotation Waring é esse, você ter dinâmica no desenvolvimento de trabalho, em grupos, e fazer com que os grupos, você minimize a questão de ter pessoas nos grupos que acabam não trabalhando tanto quanto deveriam. Você acaba fazendo com que eles venham a ter um entendimento melhor nessa divisão dos grupos, levando em consideração as tarefas que vão ser realizadas. Então, é uma ótima ferramenta. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo, toda semana tem vídeos novos, e a gente vai estar fazendo, na sequência, já aplicando a ferramenta do Rotation Waring. Tá bom? Valeu!